Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Bradesco, Elo Nanquim chega ao fim dos benefícios para clientes ilimitados do Elo Nanquim aos Lounge Bradesco e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal, dar um joinha para a gente aí, um likezinho para a gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça aqui totalmente gratuito para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens imersões de passagens aéreas todos os dias passagens como essas, baratas olha que baratas essas milhas para você viajar no nosso grupo de viagem todos os dias um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno você nem tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black, diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp, tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui vem para o nosso grupo uma notícia não muito legal para clientes que tem o cartão Elon Ankin do Bradesco o Bradesco manda hoje no dia 10 de setembro de 2024 para seus clientes via SMS e também através do nosso site www.altarendablog.com.br onde nós publicamos a notícia do Bradesco dando ao fim ao cartão Elon Ankin em salas VIP do Bradesco Lounge e suas coligadas ilimitadas o cartão perde o benefício ilimitado em salas VIP vamos dar uma olhadinha no nosso site veja, através do nosso canal do WhatsApp você vai clicar na informação do nosso site www.altarendablog.com.br clique em canais e você será transferido para a nossa página do WhatsApp onde você recebe as informações no WhatsApp em tempo real das notícias que nós publicamos no nosso canal do site tá certo? e aí você vai ver a informação fim da linha para clientes Bradesco Elon Ankin nas salas VIP veja bem nós publicamos essa informação devido a notícia que o Bradesco divulgou para seus seguidores então veja bem nossos seguidores no dia de hoje vem recebendo informações do Bradesco quanto ao acesso ao lounge a partir de outubro de 2024 e aí tem a notícia Bradesco o cartão Elon Ankin deixará de acessar as salas VIP Bradesco Lounge em 15 do 10 em suas viagens utilize o benefício do programa Priority Pass ou seja o Priority Pass tem apenas dois acessos às salas do Priority Pass e você viu bem aqui que ele fala Bradesco Lounge ou seja os Lounge Bradesco que tem aí em Rio de Janeiro São Paulo Curitiba esse cliente passa a não ter mais acesso e também quando ele diz use o Priority Pass ele diz para que o cliente use apenas os dois benefícios que o cartão te dá justamente ao Elo Priority Pass ou seja ilimitado às salas parceiras pelo que nós vimos aqui também ele deixa de existir esse benefício pois o Bradesco está querendo reduzir custos usando o cartão Elon Ankin veja bem anteriormente o cartão Bradesco Elon Ankin concedia acessos ilimitado e gratuito a diversas salas VIP tanto próprias do Bradesco quanto parceiras no entanto essa política passou por uma revisão e atualmente os benefícios de acesso ao lounge para portadores deste cartão são mais restritos redução do número de acessos gratuitos a principal mudança é a redução do número de acesso gratuito às salas VIP dois pelo Priority Pass mudança do programa o programa era o lounge key antigamente e passou a ser o Priority Pass essa mudança também influenciou nas regras de acesso para portadores do cartão Bradesco Elon Ankin veja bem os clientes Bradesco Elon Ankin terá apenas dois acessos ao Priority Pass e não terá mais acesso em salas parceiras ou do próprio Bradesco a partir do dia 15 do 10 também o cartão Elon Ankin seguros ou seja o cartão seguros Bradesco também deixa de ter acesso ilimitado às salas do Bradesco lounge parceiras ou seja quando diz parceiras ele pode usar logicamente através do seu Priority Pass bem o que muda com esse benefício o cartão Bradesco Elon Ankin ele tinha antes dessas mudanças todas benefícios por exemplo o Elo Flex tinha quatro benefícios do Elo Flex você tinha ali uma regalia maior em termos por exemplo chip de viagem transfero urbano isso pela bandeira Elo você tinha ali por exemplo a pontuação melhor do cartão e o Bradesco foi mudando as regras do cartão eu vou mostrar pra vocês a pontuação como que é horrível desse cartão e aí o que aconteceu o Bradesco ele vem enxugando os benefícios de alguns cartões por exemplo o Mastercard Black dele há muitos anos era um dos melhores cartões passou a ser um dos piores cartões do mercado 1.8 por dólar gasto e o Bradesco vem prorrogando essa pontuação em dois pontos três pontos fora do Brasil mas é uma campanha promocional a gente percebe que o banco ele leva o cliente a querer o cartão o cliente pega o cartão depois eles tiram o benefício e aí no caso do Elo Nanquim o Bradesco fez uma reviravolta na mudança da pontuação que eu vou mostrar pra vocês no site da Livelo você pode encontrar essas informações que eu estou mostrando pra vocês veja Bradesco Elo Nanquim cadastro gratuito ao site Bradesco juntamente a Livelo ganhe pontos a cada um dólar gasto ou equivalente em reais no Brasil 1.8 e a cada dólar gasto no exterior 2.5 a validade dos pontos a partir do dia 1 de novembro de 24 os pontos tem validade de 24 meses clientes que aderirem antes dessa data tem pontuação válida por 36 meses tá? então isso você vai encontrar no site da Livelo com o Bradesco tá? o cliente Bradesco Nanquim é Prime a pontuação dele é 1.8 no Brasil e 2.5 fora do Brasil a validade é a mesma que eu mostrei agora pra vocês tá? ou seja você vê como que mudou e ficou ruim a pontuação do cartão vamos pôr juntos pra vocês verem o cartão varejo comum do Bradesco é 1.8 você observa que a pontuação é comum é igual 1.8 nacional o cartão varejo e 2.5 fora do Brasil já o Prime é a mesma pegada não tem mudança é 1.8 que 2.5 ou seja iguais validade dos pontos é a partir de 1 do 9 de 2014 a validade dos pontos terão 24 meses ou seja 1 do 9 de 2014 quem adquiriu ele a partir dessa data é a pontuação é de 24 meses e antes a essa data 36 meses o benefício do transfer o benefício do transfer urbano continua continua 250 reais em voos internacionais limitado a 2 por ano então você pode sim usar os 250 reais uma vez uma vez que você esteja usando fora do Brasil pra viagens internacionais então você pode sim usar o benefício do transfer urbano aqui no Brasil logicamente para voos internacionais 250 reais limitado a esses 250 reais você pode emitir duas vezes o transfer urbano então vamos supor que você saia da sua casa para o aeroporto 40 quilômetros você gastou 100 reais sobrou 150 pra você usar ainda desses 250 que você tem direito tá bom bem pontuação não é legal 1.8 e 2.5 agora vamos ver a anuidade desse cartão a anuidade do cartão é 1.309 12 parcelas de 109 reais é caro é caro para um cartão que pontua 1.8 que perde os benefícios limitados em lounge só dois acessos ao Priority Pass ou seja acaba sendo um cartão ruim para clientes do Bradesco não vejo muita vantagem aí para esse cliente do Bradesco que vai ter o cartão Elo Lanquim bem sobre as salas Zips é âmbar lounge ainda no site não houve alteração então lá no site ainda diz que ele pode ser usado nas salas Bradesco lounge e também nas salas parceiras tá então pode ser que talvez a revira volta que aconteça aí o Bradesco mantém algumas coisas mas pelo que nós vimos aí na mensagem que os clientes já estão recebendo acaba o benefício a partir de 15 de outubro tá eu não sugiro ninguém cancelar cartão por enquanto até chegar a data para ver se tem alguma mudança vai que o banco sente uma pressão ele mantém então nada de fazer cancelamento porque eu sei que alguns influenciadores ensinam vocês quando tem uma bomba assim já pega a tesoura corta posta na internet para fazer gracinha não faça isso tá espere até o dia 15 de outubro espera para ver o que vai acontecer de verdade depois sim mudou realmente agora disse bateu o martelo não tem volta vai ser assim que vai seguir você toma uma decisão mas a princípio mantenha o cartão até você receber as informações do banco e notificação do banco e tal eu iria por esse caminho se fosse vocês mas se quiser tentar dar upgrade para o cartão elo diners tenta ver com o seu gerente se você consegue dar upgrade para o diners que o diners continua normalmente acesso ilimitado aos lounges bradesco as salas ambar lounge e também as salas com 4 acessos ao priority pass e quais cartões que continuam com os mesmos benefícios eu vou mostrar para vocês na pessoa física o bradesco visa eterno continua com acesso ilimitados com direito a um acompanhante as salas do bradesco o t-centurion card o cartão preto do américa express também tem acesso ilimitado o de platino car também tem acesso ilimitado com acompanhante e o bradesco elo diners club também com acesso ao acompanhante na pessoa jurídica o américa express business platino tem direito com acompanhante o américa express gold corporation também tem acesso ilimitado para o portador de cartão e o américa express corporate platino com acompanhante esses são os cartões que você pode usar as salas bradesco lounge e suas parceiras ambar lounge minha sugestão para vocês que querem mudar quer continuar com o bradesco e quer um cartão melhor você tem o américa express de platino que continua ilimitado e o diners que continua ilimitado além do a eterno que continua ilimitado para pessoas físicas então esses são os cartões que você pode substituir o elo nankin dá upgrade ao elo diners ou ao eterno ou ao america express do platino car também tá bom então tá aí para vocês as mudanças que vão acontecer a partir do dia 15 de outubro com o seu cartão elo nankin do bradesco em primeira mão pelo nosso canal cartões de crédito alta renda pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então abraço de hoje vai para Francis Leis Souza um grande abraço Maxwell um grande abraço Fernando Fernandes um grande abraço e Maurício Santos um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fique com Deus Tchau Tchau